E se você fala que você sente prazer na minha presença, eu fico com água na boca quando você fala. Parece que vai me alimentando, é como se fosse um néctar. E você vai me falando de tudo aquilo que eu gostaria de ter estudado na minha vida e não tive tempo. E você me conta de Aristóteles, e você me conta do filho de Aristóteles, e coisas que eu falei, nossa, que maravilha. E são universos que estão presentes agora. Ele não está lá no passado, está aqui conosco. E você traz pra nossa vida. E eu sei que você usa isso na sua vida. Quando você lava a louça, porque eu sei que você lava a louça. E que você lava a louça sentindo nos seus dedos o que está acontecendo. Isso é presença pura. E quando nós estamos em plena presença, a vida está viva e real. Porque senão a gente perde esse momento. Agora veio. Só... Isso foi legal, hein? Olha, isto é coisa... Demônio. Não. Alô. Alô, alô. Monja. Que bom vê-lo. Nossa. Ai, que alívio. Monja, monja. Nossa, que loucura. Não foi? Nossa, nossa. Fiquei muito preocupado. Falei, o que será que eu estou fazendo errado, né? Mas, enfim, conseguimos. E tem um monte de gente aí esperando. Tem mais de duas mil pessoas esperando por você. Ah, que legal. Que legal, monja. Eu já mostrei o livro e eu li a sua introdução. Eu queria me desculpar demais da conta, mas alguma coisa aconteceu que você me convidava, eu aceitava e ele dizia convite inspirado, convite inspirado, né? Então, eu não entendo muito bem do mundo da técnica e aí, então, eu fico vendido mesmo, né? Mas, olha, eu estou super feliz. Olha, eu arrumei até uma luz aqui para ver se eu consigo ser visto melhor. Ai, que lindo. Os olhinhos azuis ficaram bem azulzinhos. Ficou bem azulzinho. Tenho que ser visto, né? Maravilha. Aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo? Olha lá, olha lá. Então, eu queria aproveitar, porque eu estava ouvindo tudo o que você estava falando, né? E aí, eu queria dizer que o Despertar Inspirado, ele é uma iniciativa própria daquele momento de um ano atrás, quando as pessoas se viram subitamente surpresas pelo que estava acontecendo e passaram por um momento de desequilíbrio que, de uma certa forma, dura até hoje, né? E aí, a minha ideia era dar ênfase à espontaneidade. Quer dizer, aquilo que me passasse pela cabeça, eu ia comunicar a quem quisesse ouvir, né? E, para minha surpresa, dia a dia, o número de interessados ia aumentando. E, entre os interessados, eis que aparece a monja a comentar, né? Eu me lembro de um primeiro comentário seu, justamente problematizando a questão de um de um Deus que nos transcende, ou de um Deus que coincide conosco, ou de uma individuação, somos mesmo indivíduos, ou integramos uma única coisa, etc. E aí, eu falei, nossa, com esse nível de argumentação e de reflexão, eu tenho que dar uma melhorada nas coisas que eu estou falando, né? Porque, né, uma coisa é você sair, assim, te dizendo o que passa pela cabeça. Outra coisa é ser avaliado, assim, com tamanha sutileza. E aí, então, eu passei a gostar tanto de fazer aquelas mensagens pela manhã, que eu passava o dia esperando chegar a noite, e a noite esperando chegar o dia, para poder chegar às seis horas, para poder falar para o pessoal. Aí fizemos 40 episódios, e o Marcial nos propôs publicar alguns deles, dentro de uma proposta, você sabe, que torna o livro comercializável, vendável. Não adianta hoje fazer um livro de 400 páginas, porque esse livro, ele se torna incomprável, né? Ele se torna caro demais. Então, nós selecionamos alguns deles, e nós temos a alegria, né, de apresentar essa publicação. Poxa vida, qual é a graça dessa história toda? A graça dessa história toda é que esse tipo de trabalho, ele tem um mérito primeiro, muito autocentrado, muito preocupado com o próprio umbigo, que é a alegria que a monja e eu temos de estar juntos. Então, evidentemente, que a gente fica inventando pretextos para podermos nos encontrar, nos ver, conversar. Eu digo sempre nas minhas palestras uma coisa que eu repito aqui. Eu digo em todas as palestras, eu digo. A monja é o tipo da pessoa que basta ela aparecer e a gente se sente melhor. Ela não precisa nem abrir a boca. Quando ela abre a boca com essas fotos, aí, então, é uma coisa assim, é a própria figura de uma autoridade sem violência, né? É a figura daquela legitimidade que se apresenta e se estabelece na contramão de todo tipo de truculência. Eu estou dizendo porque isso é possível. Como a gente vive numa sociedade que, às vezes, parece apreciar muito gritos e vociferações, então, a monja é um antídoto, ela é um guento, ela é uma subversão pacífica. E ela, com a sua doçura, ela mostra ao mundo o quanto é possível se fazer ouvir sem precisar gritar, né? Evidentemente que, como ela é ela e eu sou eu, eu não tenho essa virtude, eu não tenho essa excelência, então, para eu me fazer ouvir, eu grito mesmo, né? Porque eu sou um sujeito, né? Mas ela, não. Então, ela consegue se fazer ouvir na candura, na doçura. Então, eu me lembro, monja, tem um livro muito legal chamado Ética Nicômaco, e nesse livro, o Aristóteles diz o seguinte, olha, eu vou escrever um livro para o meu filho. O meu filho chama Nicômaco, a gente chama ele de Quinho, Quinho, porque a Nicoma Quinho acabou ficando Quinho. E eu vou escrever um livro para o Quinho, e na verdade não é nem escrever, é falando mesmo, para explicar como é que o Quinho pode ser feliz. E aí, o Aristóteles estava convencido do seguinte, a coisa mais importante para ser feliz é ser virtuoso. E ser virtuoso, antes de mais nada, é ser excelente. E ser excelente é dar o melhor de si, é fazer sempre o melhor. Não é o melhor absoluto, é o melhor de cada um. Então, qual seria, digamos, o primeiro obstáculo para a felicidade, monja? O primeiro obstáculo para a felicidade, segundo Aristóteles, segundo essa fileira nobre do pensamento grego, é você avacalhar. A palavra avacalhar é uma palavra que causa alergia no pensamento antigo. A virtude é o contrário do avacalhar. A virtude é fazer o melhor possível. E esse é o primeiro passo para uma vida feliz. Aí, quando as pessoas me perguntam, escuta, e como é que eu sei que eu estou buscando essa virtude, que é uma excelência, uma excelência. e aí eu costumo dizer, a primeira condição para essa excelência, vê o que é ser cosmopolita, né? A primeira virtude para essa excelência é a presença. Aí já não é mais Aristóteles, aí é a monja, é a monja. Eu aprendi com a monja o seguinte, se você está onde você está, se você está com você, né? Então, aí está tudo bem. Agora, se você não está com você, se você está longe de você, você está fragilizado. Aliás, a gente sempre ouviu da tia Guilmar que a união faz a força. Mas a tia Guilmar podia ter nos ajudado a perceber que se a união faz a força, a divisão faz a fraqueza, né? Faz a fragilidade. Então, nós não podemos estar divididos. Então, quando você chega num lugar e se apresenta, você anuncia a sua presença, você anuncia a sua presença na sua mais absoluta inteireza, né? Na sua integralidade mesmo. E esse é o primeiro passo importante para tirar de si o melhor. Então, por exemplo, agora, não passa pela minha cabeça o que eu vou jantar. Não tem como que eu estou completamente atormentado pela maneira como eu entrei nesse contexto. Então, eu estou aqui com 200% dos neurônios focados em produzir o melhor discurso para poder recompensar esses mil novecentos e vinte e nove e quatro pessoas que estão aí para nos escutar quase todos seus fãs, evidentemente. então, esse foi o espírito desse livro porque eu já prefaciei livros da monja, a monja já prefaciou livros meus, então, eu li a biografia da monja. Aliás, se você não leu a biografia da monja, saiba que quando você chegar no paraíso e for recebido por Santo Ambrósio, que é secretário de São Pedro, ele vai perguntar o seguinte, escuta, você leu a biografia da monja? Você vai dizer acanhado, não, não li, então volta, eu vou te dar mais dois meses na terra, você volta, lê a biografia da monja, pega a senha de novo e aparece aqui, porque sem a biografia da monja você não vai entrar, por quê? Porque funciona assim aqui no paraíso. Eu sei que a monja não enxerga as coisas da transcendência desse jeito de forma nenhuma, foi uma brincadeira, mas para dizer o quanto eu adorei ler a biografia da monja, aí eu fiz um prefácio para essa biografia e é claro que eu tive que ir ler, aí eu fui lá na casa dela no Pakenbu, onde tem um monte de livros sobre budismo e tal, e aí claro, eu comecei a ler a filosofia do budismo e papapá e tal e coisa, e aí você começa porque eu não sou um radical, eu estou aberto a tudo que possa me enriquecer, e aí você começa a costurar e a aprender e a melhorar, então, o que acontece? O despertar inspirado é justamente um despertar mesmo, com tudo que o despertar tem de bonito no budismo, mas eu tenho certeza que tem também de muito bonito no cristianismo, é um despertar para uma vida que tem que ser vivida onde ela está, você sabe que o Aristóteles conta uma história, eu estou falando bastante porque vocês ficaram com a monja por muito tempo, o Aristóteles conta uma história de um cara que ganhava vida transportando mercadoria de barco, e aí então ele foi contratado para transportar uma mercadoria caríssima, e ele arrumou uma tripulação à altura e vazou, era para sair de um lugar e ir para o outro pelo mar, e aconteceu uma coisa muito inusitada naquele lugar e naquela época que foi uma tormenta, e aí claro, o comandante, escuta, o barco, a tripulação e a mercadoria juntos, todos, do lado de lá, eu acho que não vai rolar, então eu quero saber o seguinte, jogo a mercadoria fora e fico endividado para o resto da vida, jogo a tripulação fora e condeno a morte um monte de gente, faço, me atiro eu pela janela e depois o que aconteceu, afundo o barco, o que eu faço? e é muito interessante que Aristóteles para, você acha que ele vai dar a solução do problema e ele diz, eu só contei essa história para você perceber que a vida vai ser vivida com tormenta e tudo, se você for esperar céu de brigadeiro, calmaria, tranquilidade, monja, nós estamos nesse país, eu há 55 anos, você há alguns meses mais, monja, quando que não teve crise? Quando que não teve sobressalto? quando que não teve coisa? Então, se você for esperar serenidade, se você for esperar tudo em ordem para achar os valores da vida, eu antecipo, não achará os valores da vida nunca, então, o melhor é achar os valores da vida com tempestade e tudo, e se você quiser pegar a história de Aristóteles, tirar tempestade e botar covid, você tem a mesmíssima lição, por isso, o Despertar Inspirado é a nossa iniciativa, olha, beijo grande, eu sei que você ficou, porque eu estava te vendo, sabe, e você dizia, professor Clóvis, eu estou te convidando, tem tanta gente esperando, você imagina o meu desespero, dizer, aqui, aqui, e estava lá, aceite o convite, eu fiz um furo no computador aqui e não aceitava, e depois dizia, convite inspirado, o que é um deboche para nossas pretensões, então, tenho a impressão que é um bom ensinamento sobre a vida, a vida é assim, com o Instagram e tudo, com o computador que não funciona e tudo, e é preciso, no meio de tudo isso, encontrar seus valores, e uma das coisas mais lindas que me aconteceu, a monja sabe disso, eu não tenho nenhuma razão para firular aqui, uma das coisas mais lindas que me aconteceu em toda a minha vida foi ter conhecido a monja, foi um, eu tenho em relação a monja aquilo que a gente chama de admiração, e a admiração para nós é um misto de duas coisas, primeiro, o embasbacamento, e eu gosto da palavra embasbacamento, todo mundo sabe o que é, que você fica com a boca aberta e pronto, e aquilo que você está contemplando te preenche e o tempo passa e você, você foi retirado do cotidiano por uma força maior, e segundo, a certeza de que aquilo pelo que você está embasbacado escapa completamente ao teu rol de competência, quer dizer, uma certeza de que aquilo ali você não consegue fazer, aquilo ali você não tem condição de chegar naquele ponto, então, há ali, primeiro, uma certeza de que é alguma coisa maravilhosa, e segundo, a certeza de que aquela coisa maravilhosa vai além de você. Então, essa dupla certeza é o que caracteriza o que eu sinto pela monja, enquanto uma especialista em alguma coisa que a mim me interessa muito também, que é a reflexão sobre a vida, no final das contas, monja do lado dela e eu do meu lado, nós somos estudiosos da espiritualidade, nós somos estudiosos da reflexão sobre a vida boa, somos estudiosos da reflexão sobre como devemos viver, há muitas maneiras de viver, mas, algumas são melhores do que outras, e é claro, nós nos interessamos por isso, nós, no final das contas, temos a nossa vida e a nossa profissão ligadas a isso, mas é claro, existe, na monja alguma coisa que eu nunca alcançarei, que é a sabedoria, e o que é a sabedoria? A sabedoria é pensar bem a vida, e isso, muita gente pensa bem a vida, mas também vive de acordo com o que pensa, e aí já é bem mais raro, é bem mais raro, quer dizer, eu tenho na cabeça um monte de coisas ditas pelos grandes filósofos, mas na hora que o calo aperta, eu já jogo o celular pela janela, toda essa sabedoria não serve para nada na hora de aplacar a minha raiva, por exemplo, Aristóteles, ele diz, uma das virtudes, toda virtude é um meio termo entre dois extremos indesejáveis, por exemplo, na questão da irascibilidade, da raiva, o nervosinho não vai ser feliz nunca, mas o cara que não perde a paciência nunca também não vai ser feliz, porque não é, diante de uma indignidade é preciso perder a paciência, então veja, Jesus de Nazaré expulsou os vendilhões do templo, dando razão a Aristóteles, o virtuoso está no meio entre o nervosinho e o morto, e o morto, então, o que acontece, eu sei explicar isso maravilhosamente, mas perco a paciência no primeiro semáforo, sabe aquele, aquela pessoa que quando dirige lenteia, 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 dá amarelo, ela lenteia, lenteia, aí ela passa e você não consegue passar, nossa, pode vir Aristóteles, Buda, Malmé, Jesus, nossa, me sobe assim, então, aí você vê a falta de sabedoria, porque a vida a cada esquina desmente todos os pensamentos que a gente possa ter ensinado, bom, dei aqui o meu alô, passo a bola para você, monja, queria sempre lembrar do nosso amigo, o editor Marcial, que sempre aposta em nós, sempre acredita em nós, eu acho que ele ficou muito mais nervoso do que eu nessa história do Instagram, porque ele, pelo WhatsApp aqui, não, você tem que seguir a monja, é óbvio que eu sigo a monja, mas então aceita o convite dela e eu mostrava que eu estou furando, porque é um iPad, eu estou furando o iPad e não aceita, então agora vamos seguir, então, um abraço para o Marcial que é um querido nosso, ele sabe o quanto eu torço por ele, porque ele faz parte daquele grupo de pessoas que não se deixa bater, que vai, insiste, ele não se amedronta, ele tem uma virtude de coragem que é invejável, eu na condição dele, se eu fosse editor, eu já teria me desesperado há muito tempo, porque se você mora num país onde as livrarias faliram, onde as editoras que são multinacionais estão indo embora, onde ninguém lê nada, onde não sei o que lá, você é editor, né, editor, caramba, né, e o caso dele, dono de uma rede de farmácias em Porto Alegre, ele abre mão dos medicamentos do corpo que dão um dinheiro monstruoso para investir em livro, realmente é um ousado, é um atrevido, é um maluco, e pessoas assim, o universo tem que conspirar a favor, porque se o universo não conspirar a favor, ninguém mais conspirará a favor, então, a gente quer mandar um grande abraço, monja e eu, para o Marcial, que está aí, em Porto Alegre, um abraço para a Fabi, para toda a família dele, que é muito querida, e a gente, no fundo, monja e eu gostaríamos muito, e agora eu realmente vou calar a boca, monja e eu, gostaríamos muito, na verdade, que você gostasse do livro, que você, porque o livro é um livro que pega você pela mão, é um livro que não é pomposo, ele não tem aqueles conceitos complicados, e quando tem a coisa explicada, exemplificada e tal, é para você deitar no sofá e curtir, e curtir, curtir, não há como não entender o que está escrito ali, porque são preocupações do cotidiano mais, assim, comezinho, a começar por lavar a louça, você sabe que a monja tem uma história, eu estou impossível, a monja tem uma história que ela diz, eu abro a persiana da janela, eu abro a persiana da janela, então, você e eu que somos, assim, tipo, tipo Zé Ruela mesmo, então, como é que você abre a persiana da sua janela? Você abre a persiana da sua janela puxando a persiana e pensando no que vai fazer na sequência, não, você entendeu que você acabou de jogar a vida suspendendo a persiana no lixo? Você tem que puxar a persiana degustando o puxar da persiana, interagindo com a persiana, né, sentindo o ruído da persiana, o tato no cordão da persiana, vendo a persiana suspender, percebendo o vínculo da sua vontade com o movimento da persiana, e aí aquele subir de persiana terá sido mágico, deslumbrante, você não precisa ir pra Cancún, não é, é, com pessoas incríveis pra vida ter graça, a vida pode ter graça, ensina a monja suspendendo a persiana e não é de um hotel dezoito estrelas em Dubai, porque nesse aí a persiana sobe sozinha, você, a vida é mágica suspendendo a persiana da própria casa, e aí você se pode, então quer dizer, essa de subir a persiana foi outra que eu anotei, porque é incrível, é incrível, isso eu chamo de sabedoria, é realmente um, é um deleite, quando eu digo, ah, as pessoas dizem, ah, é uma honra ter conhecido a monja, mas esse negócio de honra, eu não sei o que é isso, hum, é uma honra, é, fica bonito assim, mas não, não, é, conhecer a honra, a monja, é aprender a viver melhor a cada segundo, e é, e é isso que, é, torna, a todos nós que a conhecemos e a admiramos, é, sortudos de galocha, né, é, porque realmente é um privilégio, então, agora, realmente eu não abro mais a boca, monja, um beijo grande, querido, beijo grande. que alegria ouvi-lo, que coisa boa, que saudades, que bom, que bom, que bom, e veja só, você tem resiliência, persistência, você não desistiu, estava difícil, e você continuou, e nós continuamos aqui, até que foi possível o nosso encontro. a resiliência no mundo contemporâneo é assim, eu comecei com 2024, e estou com 2096, então, olha, agora subiu para 208, como você vê, a gente não, não baixa a guarda. Pois então, vamos embora. e quando você falou de virtude, no budismo, a gente fala a palavra viria, é um dos paramitas, a gente fala que tem seis paramitas, seis maneiras que nós podemos viver a vida, atravessar esse nascimento, velhice, doença e morte, com mais tranquilidade, com mais prazer, e um deles é viria, e viria tem a ver com o esforço correto, de onde vem a palavra virtude, e de onde vem a palavra viril, que também não é só para homens, a virilidade, a virtude, não é uma questão masculina, que é uma coisa que a gente tem que rever sempre, o tempo todo, não é? E se você fala que você sente prazer na minha presença, eu fico com água na boca quando você fala, parece que vai me alimentando, é como se fosse um néctar, e você vai me falando de tudo aquilo que eu gostaria de ter estudado na minha vida, e não tive tempo, e você me conta de Aristóteles, e você me conta do filho de Aristóteles, e com isso eu falei, nossa, que maravilha, e são universos que estão presentes agora, ele não está lá no passado, está aqui conosco, e você traz pra nossa vida, e eu sei que você usa isso na sua vida, quando você lava a louça, porque eu sei que você lava a louça, e que você lava a louça sentindo nos seus dedos o que está acontecendo, isso é presença pura, e quando nós estamos em plena presença, a vida está viva e real, porque senão a gente perde esse momento, a dificuldade do encontro agora, ele tornou o nosso encontro até melhor, porque se fosse muito fácil, a gente, e de repente foi difícil, foi complicado, tinha alguma coisa no sistema que não estava dando certo, mas não desistimos, não dissemos, ah, vou fechar, não vou embora, não, tinha pessoas que diziam, não, monja, fala sozinha, deixa o professor Clóvis, eu falei, ainda não posso, eu quero falar com ele, eu quero vê-lo, eu quero ouvi-lo, porque pra mim é muito importante, eu ouvi você todas as manhãs, no despertar inspirado, porque me inspirava, porque é importante pra mim, eu não vivo sozinha, eu não tiro de dentro de mim toda a inspiração do mundo, eu preciso de pensamentos, eu preciso de pessoas que façam reflexões lógicas, e reflexões lógicas que nos mostram a realidade como ela é, falou agora do Marcial, sobre os livros, quero impor impostos nos livros, porque você é só rico que ler livro, então vamos colocar impostos pra ficar menos acessível as pessoas menos, que tem menos possibilidade de comprar livros, com a diversão contrária, devíamos tornar os livros cada vez mais baratos, mais fáceis, que as pessoas tenham mais acesso à leitura, e estimular a leitura, tem um programa que chama BBB, Big Brother, ninguém lê lá naquele livro, por que que não tem as pessoas sentadas lendo e comentando livros? Nós temos que educar uma população linda, são seres humanos maravilhosos, como eu e você, que todos querem a excelência, que é como você diz, que é aumentar o seu potencial, né, eu adoro quando você fala isso, e a excelência que você falou é estar presente, e de novo, o caminho de Buda é o caminho do que? É o caminho do meio, não é nem do excesso, nem da falta, ter demais e ter de menos não serve, mas existe um ponto de equilíbrio, mas esse ponto de equilíbrio não é limitante, a gente está sempre se reequilibrando, de vez em quando a gente exagera falando um pouco mais alto, às vezes fala baixo demais, mas tem que ter um ponto de equilíbrio, e é nisso que sempre voltamos, e as práticas meditativas são isto, para você encontrar o eixo de equilíbrio, aí você sai, você percebe que saiu, que nem você falou, está no ponto de, o sinal luminoso está fechando, você fica do bravo, que legal, você percebeu que ficou bravo, você percebeu que houve uma mudança de emoção, de sentimento, isso é meditar, estou presente em mim, eu sinto o que eu sinto, eu não nego o que eu sinto, porque a pior coisa que existe é negacionismo, eu nego a realidade, não, eu não sou assim, monge, eu sou um cara legal, estou sempre de boa, não, eu não sou uma pessoa perfeita também, eu fico brava, falo alto, nossa, eu apronto, mas aí eu percebo, estou aprontando, volta para o eixo, volta para o eixo, saiu, volta, e a nossa vida é um reequilibrar constante, o corpo está reequilibrando, a mente está reequilibrando, e falar com você, para mim, é o presente do céu, e isso é chegar no céu e receber o presente, me deram a entrada, me deram a senha para entrar, e lá eu encontro o que? Você, a primeira vez que eu vi você foi uma coisa extraordinária, porque eu tinha visto na televisão, vídeos, etc, e de repente estava você, primeiro, quem não sabe, ele é um homem alto, a carinha dele, vocês estão vendo aí, grandão, ele começou a falar, e ele vai falando, e ele como fez agora conosco, vai ficando cheio de energia vital, ele vive, como ele diz, é um explicador, ele sente prazer em explicar, e fazer com que a gente entenda aquilo que ele acha que é precioso e sagrado, e nós entendemos, porque quando você fala, nós entendemos, e quando nós entendemos, nós nos preenchemos, e nós nos sentimos plenos, nos sentimos presentes, e a nossa potência aumenta junto com a sua, é uma joia, você é um santo maravilhoso, é um ser celestial, eu diria isso, dentro do budismo, eu diria, é um bodai sattva, bodai é o ser que despertou, e sattva é ser, é um ser que despertou, e a palavra despertar, quer dizer exatamente isso, o ser que acorda, que desperta, que vê a realidade como ela é, e sabe atuar de forma decisiva, para transformar aquilo que não é correto, naquilo que possa ser melhor, não para mim, mas para nós, e eu acho isso importante, a gente sai do ego, para entrar no eco, é o ecossistema, nós fazemos parte de um todo, e este todo, ele nos beneficia, e nós beneficiamos, com a nossa presença, com a nossa fala, e com o nosso pensamento, e o que você pensa, é extraordinariamente maravilhoso, tudo que você se alimentou, desses filósofos do passado, você traz presente, para a nossa vida de hoje, e se nós somos capazes de ouvi-lo, de ler, nós despertamos, e o despertar, é tornar pessoas hábeis, de transformar a realidade, transformamos com a nossa presença, com a nossa fala, com o nosso pensamento, com o nosso calinho, com o nosso talento, que bom que pude ver você, que bom que nós pudemos nos reencontrar, que bom que pude ouvi-lo, tanto é bom, tanto é salvo, e os instrumentos tentaram impedir, mas não resistiram, não resistiram, a sua persistência, e o nosso potência... não resistiram,